AULAULULA Nossa velho, vai ser uma merda, eu vou sair, podia ficar na cama Sempre pensando no lado ruim de tudo, sabe? E no fim, ficando desanimado pra tudo E foi aí que eu falei, eu vou começar a ser mais positivo Como eu disse, eu tô fazendo esse estilo de vídeo Pelo simples fato de que meio que o meu mês de agosto já tá completo Eu já fiz as visualizações que eu queria fazer E já tô meio que satisfeito, digamos assim Lógico, você não tem que estar satisfeito Você sempre tem que querer mais Mas ao mesmo tempo, pega um pouquinho de tempo pra eu descansar Né, é interessante isso, assim By the way, tem gente que gosta Então não tem porque eu não fazer Pra mim também é legal, é interessante É... cool Bom, já vou logo avisando que isso aqui provavelmente Vai ser um dos últimos meus vídeos muito pessoais que eu faço meus Tipo, é simples assim, é um dos últimos É, eu não curto muito deixar isso no canal Acho que fica meio... Não é por mim, assim Eu não tenho problema nenhum em compartilhar Que a minha vida é uma vergonha Não, eu tô completamente de boa com isso Mas não sei, eu acho que o meu canal não é interessante ter esse foco Eu sei que algumas pessoas gostam de assistir Algumas pessoas se identificam e acham legal Engraçado que realmente algumas pessoas Eu percebi que estavam melhores, assim Tipo, que realmente começaram a ver as coisas de outra forma, né Que eu falei sobre pensar positivo e tudo mais Interessante, interessante Eu vou falar a minha experiência É... é... Só foi uma coisa curiosa Mas isso aí realmente tá me ajudando bastante Quando eu saio de casa e tudo mais Tá sendo melhor Tá completamente... Eu diria 100% melhor No caso, tá... Da hora Tá legal na medida do possível Porque, né Acho que eu sou a única pessoa do estado de São Paulo Que quer ser feliz nesse tempo Você já viu como tá o tempo de São Paulo? Vou mostrar pra você como que tá o tempo de São Paulo Tá vendo? Que coisa, não? Qualquer lugar que você for, velho As pessoas estão morrendo Então, sabe Com uma cara, assim De tristeza Ou de... Relaxo mesmo, né Porque tá um dia, sabe Com chuvinha e tal Um dia, sabe Neblina Nublado, sabe Não tem como alguém ser feliz E pensar Nossa, hoje vai ser um dia foda Não, velho Ninguém fala isso Só eu Só eu que decidi realmente me animar Nessa porra dessa época aqui Né Olha o estado, velho Da vida Ai, meu Deus do céu Cara Vê se pode O que aconteceu? Mano É até ridículo falar, velho Muita gente falou que se identificou Né Que eu tava... Que meus dias estavam sendo... Tipo, nada de ruim tava acontecendo Mas os meus dias estavam zoados Faz muito tempo Na verdade tem... Eu disse, né Tem muita coisa boa acontecendo E eu mesmo assim ficava... Algumas pessoas Na verdade, uma pessoa Falou que eu não pensava na possibilidade de ir Ir a um psicólogo E é meio curioso Não Eu não sei, na verdade É... A minha mãe Ela me recomendou Por hoje é 14 anos de idade, assim É de ir em um É quando eu tava, tipo, bem maus mesmo Nem lembro muito o motivo Eu tava realmente zoado, velho Tipo, completamente isolado Eu lembro E ela recomendou Ela falou Se eu não queria, né Ela falou Se você quer ir no psicólogo, né E ela disse depois Que não acha que é a melhor opção, né Acha que se eu passe e tal E que não ia ajudar tanto, assim, um psicólogo Não sei Talvez Hoje em dia Seja uma ideia interessante Quem sabe É realmente estranho, né Enfim O que aconteceu Basicamente Foi que... Cara do céu Depois daquele vídeo Eu falei Beleza, eu vou ter que pensar positivo Vou ter que pensar, tipo Caralho Vão ser dias muito bons Muitos dias bons estão aí por vir Vai ser muito legal Não é mesmo? Ha 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 O meu dia seguinte Depois desse vídeo Foi provavelmente um dos piores dias da minha vida Assim Ele tá lá, tipo, no top 10 Assim, mano Ele chega lá Assim, no top menos 3 Assim, ele sabe Ele superou, velho E, mano, eu juro pra vocês Eu fiquei com vergonha, mano De comentar sobre o quão tosco foi aquele dia Porque eu falei Mano, pensa Eu acabei de postar um vídeo falando Eu vou começar a pensar positivo Agora minha vida vai mudar Aí o dia seguinte Depois que eu falo isso É um dia completamente horrível Aí eu falo Caralho, velho Eu falei Não, não tem como eu tuitar Tipo, nossa Que dia bosta Sei lá Que dia triste Sei lá Eu falei Mano, não, não Não, velho Não Eu acho que você não pode Meio que se iludir Com essa teoria da positividade Que eu creio Olha só Meio que Vamos supor Se tá tudo uma merda, velho Não tem como você relevar A situação Sabe Tipo, eu tive uma péssima noite de sono Eu não vou acordar e falar Ah, não Mas pelo menos Eu vou dormir numa cabaquetia Uma cuba coisinha e tal Graças a Deus, né, mano Lógico É sempre ruim, né Agradecer, né Conforto que a gente tem E tudo mais Mas porra, velho Se tá ruim Não tem como você pensar, tipo Se não tem lado positivo Não tem como você criar um Não tem como você Sabe, ir lá longe Assim, pra pensar no lado positivo Tipo, porra O dia foi meio ruim Mas pelo menos isso aconteceu Não, velho Eu acho que você tem que pensar O que que deu errado E tentar meio que mudar isso É pelo menos o meu caso Sempre, no final do dia Algo acontece Que meio que estraga ele Porque ao final, né Aí, tipo Na hora que acaba Acontece alguma coisa Que eu fico meio Eu tô vendo O que que tá acontecendo Pra eu mudar isso E melhorar essa porra Que tá foço Mas esse é a minha situação, né Eu tô meio que pensando nisso É o que que eu tô fazendo de errado Por exemplo Eu odeio ferrar o meu horário Eu gosto de dormir direitinho Acordar de manhã Fazer minhas coisas Deixar tudo pronto E viver meu dia sossegado Sem nenhuma dor de cabeça Sem nenhuma hora do tipo Eu odeio não conseguir dormir Ou dormir muito tarde Por motivo, sei lá O que aconteceu Foi que eu fiquei um pouco estressado Porque eu contei Que tipo Eu tinha saído de casa Eu ia chegar Eu ia chegar cansado E eu ia dormir Certo E eu falei Beleza Eu vou chegar em casa Eu vou dormir Vou acordar cedinho E tudo mais Então ok É nóis Eu cheguei em casa Deitei na cama E perdi completamente o sono Meu sono desapareceu 500% Tava hiperativo Por algum motivo Não sei o que aconteceu E aí eu comecei a ficar Louco Porque eu falei Mano Se eu não conseguir dormir Nas próximas tipo Uma hora Assim Eu vou fuder meu horário E eu vou ficar mal com isso Por um bom tempo Aí eu comecei a ficar desesperado Eu falei Caralho Fudeu 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 Eu acho que o que aconteceu Que teve essa decadência Fudida Foi que tipo Eu acho que eu vou explicar No pente Tava vivendo de um jeito Onde eu tava triste Onde eu não tava bem Sabe E a maior parte do tempo Porque eu acho que É aquela coisa Alguém falou Alguém famoso Não sei Deve ter falado Que tipo É impossível você ser feliz Sempre Assim Senão Felicidade ia ser algo Whatever Você não ia sentir a felicidade Mas eu acho que Sabe aqueles Justices Não pode ser predominante Você tem que estar normal Cada dia Você tem que estar pelo menos Normal O que aconteceu Que eu tava tendo realmente Dias muito ruins E nenhum dia bom Eu falei Caralho Tem algo errado E foi aí que eu decidi mudar Eu falei Caralho Eu vou mudar algumas coisas E eu fiquei pior Sério Tudo piorou Foi uma decadência Fudida Eu falei Meu Deus do céu Aí eu falei Meu Deus Eu vou voltar Eu vou desmudar Eu tentei Basicamente mudar Alguns costumes meus E foi um bagulho horrível Aí eu falei Eu vou ter que voltar Voltar ao jeito que eu era Mas eu falei Caralho Será que eu preciso voltar Até lá Porque eu não tava bem Sabe Eu tava bem Eu tava zoado Tava sabe Vivendo assim Sabe Tipo Nada Tal Eu falei Mano Alguma coisa tá errada Alguma coisa eu tenho que mudar O que eu queria Era pelo menos Ter um tempinho bom Alguns dias Um mês Foda Tipo Um mês legal Sabe Entendeu E era isso que eu queria Era isso que eu queria Pelo menos isso Porque não tem como você contar Que você vai tá bem sempre Nem possível É Mas eu queria correr atrás De pelo menos ter um tempo bom Sabe Um tempinho Onde eu tivesse Bem comigo mesmo Foi aí que eu parei pra pensar Eu tentei mudar Me dei mal Foi uma bosta Foi uma experiência horrível E daí em vez de eu voltar Ao estaca zero Que eu sempre volto Eu sempre Cara Sempre acontece isso Eu tento mudar Não dá certo Eu volto Pra como eu tava Eu tô assim Faz muito tempo Assim tipo Vivendo whatever Sabe Eu falei Eu vou ter que mudar alguma coisa Alguma coisa não tá certa No meu dia Que tá zoando Sabe Sempre no final do dia Pai Fica um bicho Eu vou dormir pensando Caralho Que bicho E não sei Eu vou ter que bolar um jeito De não voltar a estaca zero Mas tentar mudar alguma coisa É uma doideira É uma doideira Sempre tem alguma coisa Que te incomoda Sempre tem algum probleminha Que te incomoda É inacreditável A gente sempre aumenta Esses problemas E eu percebi Na verdade O quão pequeno eles são Porque eu já tive um problema Muito grande Que eu julgava Que era tipo Era um bagulho Que me incomodava tanto Que eu falei Quando eu resolver isso Aí minha vida começa Aí vai ser zica Aí vai ser foda Eu vou Nossa Aí fuder Aí GG Eu resolvi Isso né Esse Resolvi Esse probleminha Que eu tinha Nada mudou velho Tipo Tá bom Mudou Por um tempo Eu fiquei feliz Por um tempo Foi legal Mas depois você vê Que tipo Sempre surge Alguma outra coisinha E você tem que meio Que passar por cima Não é disso cara Cara é muito difícil Explicar as coisas Velho Nossa Mas eu espero Que as pessoas entendam Se tem tanta gente Que se identifica Deve estar entendendo O que eu estou querendo dizer Mas uma coisa Que eu julgo Que deu certo Em questão De pensar positivo Que deu certo Em relação a isso É quando eu saí de casa Porque eu odiava Sair de casa Sempre Mano Não importa velho Eu tinha Sabe tipo Qualquer pessoa Que me chamasse Para sair velho Eu falava Puta velho Não quero Tá ligado Eu ia inventar Qualquer desculpa Para não ir e tal E agora né Que eu terminei O ensino médio Realmente Eu estou indo Para qualquer lugar Que as pessoas me chamam Para dar um pouquinho Mais de valor Porque por exemplo Eu não vejo mais Os amigos que eu tinha Na escola Todo dia né Então sempre Quando eles chamam Eu tento ir sim Porque é raro A gente se encontrar Eu acho legal A gente se ver E recentemente Um amigo meu Fiz aniversário E a gente Meio que E a gente foi Dar um rolê A gente era bem amigo Bem próximo assim No ensino médio E tipo Eu já saí com esse meu amigo Muitas vezes Assim Sabe E sempre era um Um dia muito whatever Sabe Nada demais A gente ia e tal Ia sei lá Ia no McDonald's Comia lá e tal Sabe Voltava pra casa Pronto Um dia whatever Nada a ver Mas depois Quando eu fui comigo Com uma mentalidade diferente Assim sabe Foi 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 legal Foi Foi legal Mesmo não acontecendo Nada demais Foi meio que parecido Com os outros Mas por eu estar Com uma mentalidade diferente Enxergando as coisas De uma maneira diferente Foi Foi interessante Eu acho que é nesse lado Que pensar positivo Ajuda É É isso Que pensar positivo ajuda E é bem legal Então Você não pode pensar sempre Basicamente O que eu tô Pensando na minha vida É eu tenho que resolver Essas porra que me incomodam Faz um bom tempo Tô já no Projeto de fazer isso Se eu não conseguir Eu vou aceitar Eu vou arranjar alguma coisa Pra eu fazer Que seja legal Sei lá Mano Não sei Eu não sei o que dizer Basicamente Mas sempre Pra sair Eu tô Tô pensando De maneiras diferentes Sempre quando eu vou fazer Qualquer coisa Assim Diferente Que não esteja Na minha rotina Eu sempre penso De uma maneira diferente Eu penso Caralho Vai ser legal Pode ser legal Tudo depende de mim Eu posso fazer esse dia legal E é Isso que eu estou fazendo Basicamente Eu acho que vai me ajudar Bastante E É Algumas coisas Eu tô aceitando Algumas coisas Que eu queria resolver Eu tô aceitando Que é Natural meu Eu conversei com uns amigos Eles realmente falaram Isso é o seu jeito Não tem muito jeito De você mudar isso Sabe Se eu quiser tentar mudar Umas coisas Que incomodam em mim Vai ser muito tempo Pra eu arrumar Eu espero que algum dia Eu consiga né Mas Não É melhor eu não esquentar A cabeça com isso por agora E Eu acho que é isso Foi esse vídeo Eu Eu realmente Não sei como terminar É simplesmente Tchau velho Falou É nóis Que tá Porra XD É só isso Acabou HIP